Que é uma música que mistura o rock, mistura o baião, mistura o samba, mistura o samba. Isso aí tudo a gente aprendeu com várias pessoas que já vêm fazendo isso. E eu tenho o maior prazer de estar participando desse disco contigo. Ô louco! Ô louquês! Coincidentemente, tem uma coisa, tem um fato muito engraçado que acontece com a gente, comigo, né? Que eles pensam que eu sou seu filho. E já chegaram, inclusive, no camarim, já com uma capa de disco, um disco seu, pra eu autografar. Você autografou. É, eu falei, porra, claro, porra. Porque isso é legal. Legal demais. Nós somos, o dia que os artistas brasileiros, os outros interesses, os artistas brasileiros, se tocarem, que nós somos uma família, não importa se um tem, 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 tem grana, tem mais carro, tem, quer uma baboseira também, tem mais grana, tem mais isso, mais aquilo. Isso é tudo bobagem. Isso tudo é besteira. Os artistas brasileiros pensarem que nós somos uma família, entendeu? Que tal uma desunião sem vergonha pra cacete? Eu trouxe você aqui pra mostrar exatamente isso. Ele não é meu filho. Poderia ser o meu filho, é o Rodrigo Veloso, aquele que creta no DVD comigo. Mas nós estamos juntos aqui da mesma forma. Nós somos uma família, bicho. Não é legal isso? Isso aí, legal demais. Nós somos uma família de rock'n'roll, de samba, de chachá. A world you can tell, by the way it used more warm, I'm the warmest man, I have no time to talk. A music will know, and the way more warm, I've been kicking around, this is what was born. I know it's all right, I'm okay, you may look the other way. You can try to understand, the New York Times affects our men. When you're the broken way, you wait a more than one, just think of the light, just think of the light.